O termo de cooperação entre a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, e a Anas International Enterprise tem como objetivo realizar trocas de experiências para a construção, melhoramento e integração da rede rodoviária. O acordo foi firmado nesta terça-feira pelo governo gaúcho e representantes da empresa italiana. Pensar no melhoramento da rede rodoviária é mais do que uma tendência, é um dever dos governos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população. Esse acordo de cooperação, ele também abre o espaço para o conhecimento de outras atitudes. A nossa EGR, que ela ainda é uma jovem, ela precisa, evidentemente, ter esse conhecimento também de outras áreas, ter uma experiência histórica já, para que o serviço oferecido à população seja cada vez melhor. Segundo o secretário dos transportes, Humberto Canuso, serão realizados projetos de infraestrutura em vários níveis, como planejamento, construção e manutenção. A Itália, ela tem uma tradição muito grande na qualidade do pavimento, na qualidade da gestão e operação das estradas. E a EGR busca, através desse convênio com a Anas, que é uma empresa de 90 anos, e é vinculada ao governo italiano, busca, então, trazer essa tecnologia, trocar experiências, para que a gente possa implantar e melhorar cada vez mais a qualidade e a operação das nossas estradas.